Você que faz ou quer fazer videoaulas, você sabe o que é o mais importante em uma videoaula? Você acha que é a câmera de filmar? Não é não, eu vou te falar o que é o mais importante agora nesse episódio. Olá, aqui é o Eduardo Gula do saladeaula.online e mais um conteúdo semanal. Se você ainda não se cadastrou aqui no nosso canal, logo aqui embaixo tem um botão para você se inscrever. Porque aproveita e se inscreve, porque nós estamos produzindo conteúdo semanalmente sobre desenvolvimento de aplicativos, sobre Moodle para EAD, sobre vários temas. E vamos lá ao tema de hoje. É muito comum uma pessoa começar a fazer videos e ela acaba se empolgando em busca de melhorar seu equipamento de filmagem, comprar uma iluminação melhor ou comprar acessórios como tripé, um monte de coisa, um monte de coisa que ela pode investir no cenário. E isso é importante? É importante, ajuda, vai ajudar muito na qualidade final. Ter um bom conteúdo para o teu vídeo é importante? Claro, é extremamente importante. A informação, a mensagem é muito importante. Mas o que eu quero te falar nesse episódio é que tudo isso, iluminação, tripé, filmadura, ajuda para o teu vídeo ficar melhor, mas nada disso é realmente o essencial, o mais importante de tudo o teu vídeo. O mais importante é você ter uma boa qualidade de áudio. Então a minha sugestão, assim que você tiver um equipamento, o que você considera razoável para você fazer a sua filmagem, investe em um bom microfone. E eu não estou falando necessariamente que precisa ser algo caro. Tem várias opções que você pode usar e vão te oferecer um resultado muito bom. E se você quiser mais informação sobre microfone, tipo de microfone, aplicação, finalidade, você deixa um comentário que aí a gente entra em detalhe, a gente fala um pouco melhor sobre isso. Bom, mas pode parecer estranho a ideia de investir em áudio para fazer vídeo. Mas imagina os vídeos que você costuma ver. Imagina esses vídeos com uma excelente imagem, mas com um áudio bem, bem, bem ruimzinho. Não vai ficar um conteúdo, não vai ficar um vídeo bom de se ouvir. E aí, se você estivesse assistindo esse vídeo com o microfone só da câmera, seria mais ou menos dessa maneira que você estaria ouvindo com o microfone só da câmera. Olha só como que fica. Já com uma captação um pouco melhor de áudio, com um microfone dedicado, ou um microfone de lapela, por exemplo, você consegue compreender bem melhor o que se passa no vídeo, com muito menos ruído e muito mais nitidez. Que é um exemplo agora como que você está ouvindo a minha voz nesse instante. Essa foi a dica aí. Antes de você sair investindo num monte de coisa, capricha na captação do teu áudio. Esse foi mais um episódio que a gente está entregando do Salo de Aula.online. E se você ainda não se inscreveu aqui no canal, aproveita e se inscreve agora. Toda semana a gente está produzindo novos conteúdos. E tem muito mais coisa legal vindo por aí, além dos vídeos semanais. Já já você tem mais surpresa, ok? E claro, se você gostou desse vídeo, dê o teu curtir nesse vídeo, dê o teu joinha e compartilhe esse vídeo nas redes sociais para ajudar o nosso canal a crescer, a ajudar a engrossar o caldo aqui. Até no próximo episódio. Forte abraço. A gente se vê por aí.